Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, ao que parece, esse jogo aqui, ele vai te dar VIP 12, eu acho, VIP 12, level 187 e 1 bilhão de gold, beleza? Ao que parece, então a gente já vai tentar aqui, né? Vamos jogar essa versão aqui, né? Se for, aí a gente já coloca no título, tá bom? Mas é o que estão dizendo aí, tá? Mandaram lá no grupo do canal e a gente testa, né? Mas acho que é verdade, sim, quem mandou foi o ADM lá do grupo, foi o Merlin. ADM que mais some, até porque não é o... Não, pera, não faz sentido, porque quem some é o Mestre dos Magos. Toma! Ó, completamos a missão aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, não, 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 não botei, não confio, não botei confiança aqui nesse prêmio, hein galera? Não confiei muito. Pronto. Acho que tem que colocar os códigos. Provavelmente tem que colocar os códigos, deixa eu ver aqui. É galera, já falei aqui com o Merlin e ele me falou que realmente é só com os códigos. Então, quem tiver, quem quiser realmente jogar essa versão aí, deixa o like aí, que assim que bater 100 likes eu já libero o vídeo com os códigos tudinho, beleza? Pra você utilizar e tal. Tá? Vamos ver, ganha 1 bilhão de gold, level 187 e VIP 12. É coisa pra caramba, muita coisa mesmo. Né? Mas vamos lá. Pra isso tem que ter 100 likes no vídeo aí que eu... Pra mostrar que a pessoa, a galera tá interessada, né? Se não, pô... Não, se a galera estiver interessada, não adianta. Não adianta o vídeo pegar mil visualizações e as pessoas não curtirem. Porque as pessoas que estão realmente interessadas são as que curtem, beleza? Vi e visualiza a pessoa, visualize e tal. Mas não quer dizer que gostou. Tá? Pra baixar, é... Tá aí na... Cara... Hum... Não esse mês, mas eu vou tentar mês que vem, eu vou colocar na descrição. Ou eu já coloco na descrição? Porque eu não sei, cara. Eu tenho muito medo de colocar o link na descrição e dar ruim pro vídeo. Sériozão. Tenho muito medo. É um saco tu gravar o vídeo e o vídeo pega cifrão amarelo. Ou seja, tipo, a monetização limitada significa que não vou receber nada pelo vídeo. Entendeu? É zoado demais. Até porque esse aqui é meu trabalho. Mas... Vamos lá. Né? Tô fazendo aqui as missões. Deixa eu pegar logo o VIP aqui. Eu acho que é VIP 9 esse aqui, né? Vixi, não. VIP 6. Nossa. VIP 6. Mas vai pro VIP 12, né? Com os códigos. Tá? Ó. Ele já mandou ali pra mim, já. Então daqui a pouco a gente... Meta e ficha aqui no Zogo, né? Vamos só fazer o tutorial aqui, basicão. Fazer as missão. Né? Esse vídeo aqui foi pra apresentar a vocês o... A sua versão. Né? No próximo vídeo eu já mostro os códigos, tá? Então ativa o sininho, cara. Pra te não perder, cara. Eu não sei se isso aí é uma promoção limitada, tá? Não sei. Pode ser que eles falaram. Ah, vamos fazer essa promoção só pra... Pro início, entendeu? Só pro início. Depois a gente volta. A ser tipo só VIP 6, entendeu? Eles podem fazer isso. Então ativa o sininho que é pra vocês usarem o código o quanto antes. E aproveitarem esses prêmios. Porque se não, né? Já sabe. Toma. Mas vamos lá. O problema dessa versão aqui é que ela fica em cima do Roat 2, tá bom? Ou seja, você não tem como ficar com o Roat 2 e essa versão aqui, tá bom? Até porque o nome dessa versão também é Roat 2 Languilar. Uhum. Tá, a gente já tomou no level 4. Deixa eu dar uma upada aqui. Não, eu tenho que pegar um time, cara. Deixa eu pegar um time aqui. Tem que pegar um time porque... Ó, ó. Opa, opa, opa. Legal. Veio o Gara e o Bonitão lá. Tá. Por que eu quero pegar um time aqui? É... Porque eu preciso upar eles, entendeu? Quero upar eles pra passar as fases mais rápido. Talvez nessa versão aqui que eu faço o Steam, entendeu? Porque é mais fácil. Pronto. Pronto. Tá. Vamos upar aqui o Hansel, né? Vamos botar aí no 30. Será que dá pra gente colocar aí no 30? Uhum... Não... Não deu. Por que não? Ué? Tá, mas por que não deu com o meu pau o nível dele? Ué, que estranho. Vamos ver o Gara. Só foi até o 4. Hum? Hã? Tá, não tô entendendo, mas tudo bem. Não tô entendendo, mas tô compreendendo. Entendi. Foi nada. Não conseguiu upar meu personagem. Talvez eu não possa fazer isso. Tenho que passar o tutorial mesmo. Tô querendo burlar o tutorial. É, eu acho. Cara, não me deixaram burlar o tutorial. Toma. É, porque o Hansel, ele ataca muita gente. Isso é legal. Isso ajuda pra caramba na hora de evoluir. Será que agora vai? Preciso upar o Hansel. Meu Deus, eu não consigo upar o Hansel. É, eu não creio que eu preciso ter... Eu não creio que eu preciso usar, é... Tá, peguei a experiência, cara. 50 mil de experiência, cara. Eu acho que agora dá. Pelo menos experiência eu devo ter, né? Não faço a mínima ideia do porquê deu bug, assim. Tá dizendo como se eu não tivesse experiência, mas eu tenho, né? Ah, tá. É o meu nível. É o meu nível, meu nível. O meu nível tá muito baixo. Mas é isso aí. Eu vou fazer as paradinhas aqui. Já sabe, sem likes eu libero os códigos pra deixar VIP máximo aí. VIP máximo não. VIP 12 e... As outras paradinhas, beleza? Então vamos lá. Até a próxima. Tchau!